Paz e bem, a oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Nos ensina o Catecismo da Igreja, número 2560. Quando o homem sedento abre o seu coração para Deus, começa ali uma nova e fecunda amizade. As duas sedes se encontram, e deste encontro nasce uma convivência, um relacionamento, uma intimidade. Como em toda amizade verdadeira, haverá naturalmente momentos de escuta, de diálogo, de silêncio, de autoentrega. A oração cristã é exatamente isto. Silêncio, escuta, diálogo entre Deus e o ser humano.